A greve da suframa e a cheia dos rios na região tem preocupado o comércio. Nos supermercados e feiras, alguns itens estão escassos, outros tiveram subida nos preços. Filas de carretas, são 1.127 paradas à espera de liberação para descarregarem 84 transportadoras de Manaus. 22.460 toneladas de cargas estão presas. Um prejuízo de 394 milhões de reais. Dentro dessas carretas tem todo tipo de carga, desde matéria-prima para o polo industrial de Manaus, como produtos alimentícios e perecíveis, que começam a faltar nos supermercados. Aqui, itens como milho e pimentão já estão escassos. A saída foi comprar pimentão verde regional para revender. Há riscos de desabastecimento de alguns produtos que são trazidos de outros estados. A gente já percebe no mercado, vários fornecedores locais da praça estão com problemas e problemas sérios. Então, se isso realmente continuar, a gente pode antever aí uma paralisação de fornecimento de alguns produtos. A greve da SUFRAMA já dura 27 dias. Toda a mercadoria que entra em Manaus precisa ser liberada pelos fiscais da superintendência, o que não tem acontecido. Essa carga está parada, está na nossa mão. Nós não entregamos ainda para o destinatário. Sumir, se sumir uma carga dessa, for furtada, for roubada, for vilipendiada, enfim. O que acontecer com essa carga? Uma avaria por molhadura, por amalgamento, qualquer tipo de avaria, nós vamos ser, o transportador vai ser responsável por isso. Não bastasse isso, a cheia dos rios também tem trazido problemas. Supermercados começam a importar de outros estados farinha de tapioca e mandioca, porque a produção local caiu. Por isso, os preços subiram. Nas feiras, mais problema. Como plantações inteiras foram destruídas, o consumidor final tem pago caro por alguns produtos. Nossa agricultura aqui não dá conta, né? Tem coisas que vêm de outras regiões para cá. E aí fica muito caro a alimentação. O tomate está disparado, né, o preço. O abacaxi e a melancia foram afetados. A alta no preço é de quase 40%. E agora vocês estão indo buscar a melancia onde? Está vindo ainda de boa vista um pouquinho, que já está acabando lá devido ao inverno. Aí quando dá o inverno lá, acaba rápido. A gente está puxando agora do Mato Grosso, de Goiás, de Porto Velho, a gente puxa um pouquinho. A gente já compra, assim, a demanda de uns pregueses certos, que trazem toda semana. Se não for assim, a gente não consegue o produto. As plantações de banana também foram atingidas. Cachos de banana Pacovan, por exemplo, agora são vendidos por até 35 reais. Os preços subiram muito, muito alto. Tudo muito caro. Isso, tudo caro. O nível dos rios deve começar a baixar no fim do mês. Já a greve da suframa não tem previsão para terminar. E é sobre a greve da suframa que nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Amaral Augusto. Boa noite, Amaral. Ainda sem data para terminar essa greve? Olá, Marcela. Boa noite para você e a todos que estão ligados com a gente em mais uma edição do Jornal em Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Pois bem, Marcela, boa pergunta. Aliás, porque a resposta parece até um tanto óbvia. Poderia acabar hoje a greve da suframa se a votação da derrubada do veto que acontecia no plenário do Congresso Nacional lá em Brasília não tivesse sido adiada. É interessante a gente dizer isso porque os servidores acompanhavam aqui com uma certa ansiedade todo esse desenrolar dessa votação lá em Brasília que infelizmente foi adiada. E nós vamos conversar agora com o Hugo Lima, membro do sindicato da suframa e que tem algo a falar a respeito. Vocês receberam essa informação um tanto desapontados, Hugo? Sim, infelizmente recebemos a informação agora há pouco. Nós encaramos isso como mais uma manobra protelatória do governo porque ele sabe que nós temos chances reais de derrubar o veto. E agora em relação ao liminar da justiça que também foi derrubado e que restabelece a greve como era no início. Vocês têm 10 dias para fazer o desembaraço dessas mercadorias e também para mostrar que os servidores não são nenhum vilão como vinha sendo colocado, não é? Exatamente. Essa nova liminar decidida pelo juiz Rafael, ela restabelece a normalidade do movimento grevista. Nós voltamos a atender os 30% mais os alimentos essenciais, medicamentos e materiais hospitalares. Infelizmente, a última decisão tirou o poder de fiscalização e de polícia da suframa e transferiu para a safagem. Nós não podíamos fazer absolutamente nada. Agora, com essa nova decisão, nós esperamos restabelecer a normalidade. Você acredita que com essa comissão que tem em Brasília hoje do sindicato da suframa fazendo uma certa pressão até na própria bancada amazonense, as coisas devem caminhar mais positivamente para a derrubada do veto da MP 660? Sim, com certeza. Não só a bancada amazonense, mas a bancada da Amazônia Ocidental está unida. Nós conversamos com vários parlamentares de outros estados. Eles também estão conosco. Então, as nossas chances são reais. E, infelizmente, o que o governo tem a fazer é protelar essa decisão. Mas nós não vamos resistir. Obrigado, Hugo, pelas informações. Marcela, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Amaral Augusto, ao vivo da suframa. A seguir, detenta a grávida, sai do presídio para fazer exame e foge da UBS ainda. Uma reportagem especial sobre a reserva Puranga Conquista, onde as mulheres usam o sabor da Amazônia para atrair os turistas. Já, já.